Obrigado, campeão! Chefia! Maestria! Amizade! Brother! Tem um ketchupzinho? Desculpa, meu. Se melhorar, estraga, hein? Traz a dolorosa, irmão! Cara, o Botafogo jogou muito ontem. Você não curte um rock brasileiro, não? Não gosto mesmo de ver um reguezinho. Ô, você conhece o Mário? E aí, o que significa essa tatua aí? Doeu pra fazer? Cara, não te chamei porque a casa não era minha. Mas a galera lá é super astral. Perdi minha agenda toda, cara. A gente devia marcar alguma coisa, hein? Pô, tem que se encontrar mais vezes, cara. Irmão, essa porra aí, se fosse comigo, ele ia ver, hein?